É o seguinte pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar de todos os jogos de comboi para o PS2. Vamos começar aqui com um jogo muito conhecido aí pela galera. A Angel Studios estava desenvolvendo um jogo de faroeste, graças ao financiamento da Capcom. Red Dead Revolver chegou a ser anunciado pela Capcom em 2002 com parte de seu futuro round de jogos eletrônicos. Mas o jogo foi cancelado devido às diferenças culturais das equipes. Mas a Rockstar comprou a empresa e decidiu retomar o projeto. O jogo se chamava Red Dead Revolver. Esse jogo foi lançado em 2004 pela desenvolvedora Rockstar San Diego, que é do estúdio Rockstar. No jogo, controlamos Red Hallam, um exímio caçador de recompensas que mata bandidos procurados. Acontece que certo dia, homens invadiram a sua casa matando seu pai e sua mãe. Porém, Red sobrevive ao massacre e leva consigo a arma do seu pai. Anos mais tarde, Red, personagem que dá nome ao jogo da Rockstar, se torna um implacável caçador de recompensas. Capturando e matando gangues de foras da lei do Velho Oeste, Red busca trazer justiça aos inocentes e vingar a morte de sua família. Vamos falar a verdade. A Rockstar mandou bem pra caramba nesse jogo. Um baita jogaço, cara. Já começa aqui antes do jogo começar. Tacaram uma tela de carregamento aí com o personagem fazendo umas poses. Bem legal. O jogo já começa com você tendo um pequeno treinamento pra aprender as coisas básicas do game. E depois começa a ação e ketchup pra todo lado. Braço pra um lado, perna pra outro e violência sem frescura nenhuma. Conforme você vai matando os bandidos, vai ganhando dinheiro que poderá ser usado mais tarde. O jogo tem efeitos de câmera lenta que dão uma cara cinematográfica muito legal pro jogo. É como eu me sentisse o Dijango. Você já começa a ver como o jogo será violento dali pra frente. Quando Red dá um tiro e arranca o braço do desgramado. Mais pra frente, você consegue a 12. Aí que é ketchup pra todo lado mesmo. Logo você ganha a habilidade de usar o Dead Rain. Que é quando você consegue deixar o jogo em câmera lenta. Aí o personagem mira em várias partes do inimigo e dispara muitas vezes. Muitas vezes sendo fatal. O jogo tem várias cenas como se fosse um filme de cinema. Como por exemplo, o inimigo despencando da varanda. O inimigo morrendo com a câmera no alto. E muitas outras coisas legais. Red Dead Revolver é um jogão. Todo mundo jogou e muita gente joga até hoje. O próximo jogo dessa lista é um dos jogos mais criativos, estranho e foda que já joguei. Um jogo que descobri por acaso quando comprava jogos na feirinha lá em 2010. O nome do jogo é Samurai Western. Um jogo muito louco que mistura samurai com uma espada afiada na mão junto com combois loucos pra te matar. Esse jogo se passa numa cidade no faroeste. E nessa cidade tem um prefeito que se chama Goldberg. Esse prefeito safado obriga todo mundo da cidade a trabalhar em uma mina. Além disso, ele mente pra todos que a cidade está abandonada só pra ninguém descobrir as safadezas dele. Bom, a história não é lá grande coisa. E é bem simples mesmo. Aqui você está no papel do personagem Gojiro Kiyo. E já sabe né pessoal, o seu papel aqui é trazer a paz pra cidade que está sendo perturbada por esse prefeito. Mas lembre-se que lá eles são acostumados a resolver tudo na bala. Então fique esperto. A jogabilidade é bem rápida, cheia de ação. Você pode fazer sequências de combos usando o botão quadrado. Assim, dilacerando todos pelo caminho. Você também pode se defender das balas com o botão R1. Você ganha pontos que podem ser usados pra aumentar o seu life, MP, POM e defesa. Seu personagem ganha experiência e sobe de nível conforme vai avançando no jogo. Você também adquire vários itens, armas e acessórios. Outro jogo que se passa no Velho Oeste, é bem conhecido aí pelo pessoal. É o Gun, que foi lançado em 2005 pelo estúdio Nevisoft. Rebellion e Binox. Nesse jogo também, podemos andar pelo Velho Oeste. O jogo é tão bom quanto o Red Dead Revolver, que falei anteriormente. Ele conta a história de um descendente de indígena, chamado Conta White. Que viaja pelo mundo com um pai adotivo, que se chama Ned. Acontece que o navio que eles estão é atacado por homens. E esses homens são os renegados. Depois de muita confusão, Ned empurra seu filho na água pouco antes do navio explodir. O jogo começa te ensinando os combos básicos. E te coloca num tutorial onde você começa caçando junto com seu pai. Você atira em pássaros, mata lobos, você mata até um urso e tal. E tem muitas coisas parecidas com o Red Dead Revolver. O jogo tem um mundo pra explorar, que pra época era bem grande. E você ainda anda de cavalo e pode completar missões e tal. Você também pode ir no mercador e comprar muitas armas legais. Tem muita coisa pra explorar nesse jogo, pessoal. Então, pra quem gosta de jogos de faroeste e não conhece esse, que eu acho muito difícil alguém não conhecer. Pode estar jogando ele também. De todos esses jogos de Velho Oeste, nenhum é melhor que Darkwatch. Na minha opinião. Mano, como eu joguei esse jogo, cara. Mano, eu era viciado nesse jogo. Enquanto eu não zerava ele, eu vivia jogando ele, cara. Até o dia que eu consegui zerar esse filho da mãe. Que é difícil pra caramba. O jogo tem muita ação, é muito da hora, cara. Você atira nos monstros. Tem uma 12 que você pega lá, mano. Que dá um monte de tiro. Tem pistola. Mano, é muito legal. Ele foi desenvolvido pela Raid Moon Studios em 2005. No jogo, você mata bruxas, diversos tipos de criaturas. Tudo com clima sombrio e muitas armas cabulosas. Aqui você está no papel de Geritio Croix. Ele é um homem de poucas palavras que ganha a vida roubando íntens. Acontece que em uma dessas, Croix acaba pegando o trem errado. E quando ele arromba o cofre do trem, acaba libertando a alma do filho do Satanás. Um demônio chamado Lazarus. Lazarus acaba amaldiçoando Croix e transforma ele em um vampiro. Ele também libera hordas de mortos vivos para assolar o deserto de Arizona. A única organização que pode detê-lo é um exército secreto chamado Darkwatch. Que é o nome do jogo. Essa mulher que vimos no começo do jogo, é um dos reguladores deputados do exército. Ela testemunha o que você fez no trem. E você passará no início do jogo ao lado dela, enquanto ela o leva de volta à segurança de Darkwatch. Aí depois disso, já sabe né pessoal. O objetivo aqui é destruir esse demônio. Você joga por diversos cenários, com uma doze, uma besta e muitas outras armas. Além de poder usar o poder de vampiro do Croix. Pessoal, agradeço muito para quem me aguentou até aqui. Talvez você possa gostar de algum desses três vídeos aí, que está aparecendo do meu lado, beleza? Muito obrigado pessoal e até a próxima. Fuuuui!